Coitado Cê não acreditou Você se quer melhor Disse que eu era muito novo Pra você mais Agora que cresci Você quer me namorar Cê não acreditou Você se quer melhor Disse que eu era muito novo Pra você mais Agora que cresci Você quer me namorar Vou acreditar Nesse falso amor Você quer me iludir Me enganar Cê quer homem E pra não dizer Que eu sou ruim Vou deixar você Me olhar Sou um lá Sou um lá Baba Baby Baba Olha o que perdeu Baba Baba Criança Cresceu Baby Baba Baby Baba Baby Baba Cê não acreditou Você sequer não tão, disse que eu era muito novo pra você Mas agora que cresci você quer me ignorar Não vou acreditar nesse falso amor Que isso que me ilude me enganar seca E pra não dizer que eu sou ruim vou deixar você meu lar Sou um lar, sou um lar, baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba criança cresceu, bebê tô pra você, agora eu sou mais eu Isso é pra você, aprender a nunca mais me esnobar Baba baby, baby, baba, baba, baby, baba, baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba criança cresceu, bebê tô pra você, agora eu sou mais eu Isso é pra você, aprender a nunca mais me esnobar Baby, baby, baby Baby, baby Baby, baby